Música Quais são as ruas-novas de terra remota ou distante? João, capítulo 4. Evangelho, 2ª TV João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo o quanto tenho feito. Boventura na este o Cristo. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Faça sentar, fique à vontade. Eu quero, vejo de agradecer a oportunidade de me encontrar aqui nesta noite. Eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela sua vida, por nós nos encontrarmos aqui nesta noite. Quando encontramos uma oportunidade de nos encontrarmos com o nome, achamos uma oportunidade de se fazer presentes no nome, para adorar a Deus, não para adorar aos nomes e aos homens, mas para adorar ao homem, chamado Jesus, e ao nome, Jesus. Então, nesta noite eu tenho certeza de que Deus se faz presente. O nosso objetivo aqui hoje, agora, no momento, é se reunir para proclamar acerca de Deus, para falar acerca dele, para louvar o seu santo nome, para dar graças a Deus a Ele, para pedir a sua misericórdia, para pedir o seu perdão, para agradecer pelas coisas que Ele tem feito em nossas vidas, para fazer o que a igreja foi chamada para fazer, anunciar o seu nome, proclamar o seu nome, louvar o seu nome, divulgar o seu nome, aqui dentro e lá fora. Temos duas passagens aqui nesta noite, aparentemente uma não tem nada a ver com a outra, mas ambas as passagens falam de mensagem, ambas as passagens falam de mensageiro. em Provérbios 25, 25, diz que, como água fria, para uma alma cansada, tais são as boas novas de terra remota. Há uma certa discussão hoje, acerca da água, alguns dizem que, uma terceira guerra mundial pode acontecer devido ao fato água, ou um outro grupo está divulgando que não se deve desperdiçar água, se não se deve desperdiçar água, é porque tem água demais. Atualmente podemos falar não desperdiciar água, no sentido de que tem muita água. Só que no passado, água era complicado de se achar. Se você for assistir um documentário dos tempos antigos, um filme, alguma coisa assim relacionada à época antiga, você vai perceber que água era uma coisa essencial desperdiçar água, no sentido de ter um potezinho de água, e deixar essa água cair por terra, ou usar num sentido que não tinha nada a ver, não era muito conveniente. Se você for pegar um documentário relacionado ao povo antigo, você vai ver que um pouquinho de água era muita riqueza, portanto, se, de acordo com o livro de provérbios, de acordo com o sábio, se acontecer uma boa notícia, vinda de uma terra bem distante, se essa boa notícia vier, vamos dizer, aos nossos ouvidos, de uma terra longíqua, de uma terra bem longe, de parentes que estão distantes, a um banho com água fria, para a alma cansada. Então, notícia, boas novas, uma mensagem boa, uma mensagem que alegra o coração, é, para o sábio, como um banho de água fria, para uma alma cansada, se você trabalha o dia todo, isso aí serve para algum, não é para todos, você chega, cinco e meia, seis horas em casa, cansado, para quem gosta, o bom seria tomar um, banho, o seu corpo, aprende ao chamado da água, o seu corpo, responde ao choque da água, a água que cai sobre o seu corpo, vira no chuveiro ou um banho de poeira, não sei, faz com que o seu corpo, venha a ter uma nova força, faz com que o seu corpo, venha a ter uma nova energia. O mesmo efeito, que a água, tem sobre, um corpo, e uma, alma cansada, a si mesmo, uma boa notícia, tem, para aqueles que a ouvem. A mulher samaritana, partindo para a segunda referência, partindo para o novo testamento, ela recebeu uma boa notícia, diretamente, pessoalmente, exclusivamente para ela, meio dia, a hora em que ninguém estava com ela, tão somente ela, e mais ninguém, aparece Jesus para ela, e transmite para a mesma, uma palavra, uma notícia boa, uma boa nova, uma mensagem melhor, superior, e excelente. Essa mensagem, entra no coração da mulher, faz uma transformação, no seu coração, na sua mente, na sua fé, no seu ambiente íntimo, e a partir desse momento, essa nova mensagem, que entra no coração, dessa mulher, produz um efeito positivo, e ela, a partir desse momento, ela não quer, ficar mais, sozinha, com essa boa coisa, que ela recebe, aleluia, meu Deus, ela quer distribuir isso, com mais alguém, e, quando você recebe, uma palavra boa, quando você recebe, uma notícia boa, como você sabe, de algum, abre aspas, babado novo, fecha aspas, a tendência, é você, querer divulgar, para alguém, ainda que seja, uma fofoquinha, de leve, mas a primeira coisa, que eu tenho que fazer, é divulgar para alguém, eu tenho que passar, e-mail para alguém, eu tenho que, passar uma mensagem, para alguém, o SMS, para alguém, eu tenho que divulgar, que alguma coisa nova, alguma coisa boa, está acontecendo, e as pessoas, que estão à minha volta, aqueles, que são, mais queridos, precisam saber, dessa notícia, precisam saber, dessa mensagem, e o intuito, da mulher samaritana, foi esse, receber uma boa mensagem, a mensagem, ativou o seu coração, a mensagem, ativou a sua fé, a mensagem, ativou a sua alma, e o primeiro objetivo dela, o intuito dela, a primeira coisa, que ela pensou em fazer, foi sair ligeiramente, deixar tudo, o que estava fazendo, deixar tudo, o que estava em suas mãos, e correr diretamente, para aqueles, cidadãos, daquela cidade, em que ela vivia, Glória a Deus, Aleluia, e nessa noite aqui, não é diferente, Deus quer trazer, uma nova mensagem, ao seu coração, Deus está começando, a partir desse momento, ao seu coração, Deus está olhando para você, nesta hora, e está dizendo para você, eu vou começar a contar, e Ele está orando para você, está dizendo para você, um, Ele está dizendo para você, que está começando, Ele está dizendo para você, que está abrindo a porta, Ele está dizendo para você, que está pegando a maçaneta da porta, está abrindo a porta, está olhando para você, indicando para você a porta, e ao mesmo tempo, está simbolizando, e sinalizando, entre por essa porta, Glória, 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 Não temos muito tempo, e o tempo que eu tenho aqui, é tão somente para dizer a você, que Deus tem um homem diferente, hoje, na sua vida, e isso começa, a partir da agora, você vai se desligar dessa terra, você vai se ligar com o céu, você vai esquecer, quem está entrando, quem está saindo, quem está ligado, e quem está desligado, e vai tão somente, entrar no diálogo com Deus, porque Deus, nessa noite, quer falar para a sua vida, Deus, nessa noite, quer trazer, uma mensagem, ao seu coração, e depende, tão somente, que você venha, abrir, os seus ouvidos, para atender, a sua mensagem, para atender, a sua palavra, para atender, a sua ordem, para atender, o seu chamado, Glória, Glória a Deus, Glória, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, Glória a Deus, Santo, Santo, é até o homem, Deus, Deus está dizendo para você Nesta noite Dois pontos É hoje O Espírito Santo Que é o tema desta vigília Que é aquele que vivifica Que é aquele que renova Que é aquele que santifica Que é aquele que regenera Que é aquele que ressuscita Está dizendo nesta noite Para a sua vida É hoje Glória Abracinha pura bacana Amantecou a bacana Manduco bacana Levanta as suas mãos comigo Nesta hora Deus está dizendo para você Nesta hora É hoje É hoje que eu transformo É hoje que eu mudo a sua vida É hoje que eu tiro Eu mudo, eu refiro Eu mudo, eu mudo Eu mudo a sua cativeiro Glória 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 Amantecou a bacana Amantecou a bacana Amantecou a bacana E como prova desta mensagem E como prova desta palavra Você vai começar a sentir Você vai começar a sentir um movimento diferente Que vem de cima da parte de Deus A partir deste momento O Espírito de Deus vai descer Neste lugar E vai fazer um movimento diferente Sobre a tua vida Rezada em nome de Jesus Glória 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 Uma visão para você nesta noite Repressão cerrando É só para que seu coração Glória 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 Um dia atrás, sei lá, alguma coisa assim Havia um menino que saia daqui, ó No meio do povo aqui, no meio de vocês Não estava vendo um menino, não tem nada não Saiu um menino daqui do fundo Esse menino descalço Só de short Mas o objetivo dele Independente de evitar as características físicas dele O objetivo dele era sair daqui O mais urgente possível Correndo Urgentemente Com o objetivo de levar Mensagens Para espalhar pela cidade Ele saia correndo de lá do fundo Passava por aí E saia por essa porta A única preocupação que a gente tem que ter com ele Ele é cuidado com os carros Mas não tem mais Ele sai correndo Ele pega essa parte aqui direita Aqui, esse lado direito Passa a correnão entre aquelas tábuas ali Ao lado daquelas tábuas Sai correndo direto Vai descendo aí Com o objetivo de divulgar Com somente Uma mensagem Ou Mensagens Levante as mãos comigo nesta hora Em nome de Jesus Assim diz o Senhor Para as nossas vidas Eu vou Espalhar Notícias E mensagens E mensagens Do que eu fiz Na sua vida Para toda a cidade Eu vou Contar que eu Renovei a sua vida Eu vou Contar que eu Santifiquei a sua vida Eu vou Contar que eu Te transformei Eu vou Contar que eu Agi no seu coração Eu vou Contar que eu Desci sobre as Suas vidas Eu vou Contar que eu Pra dizer Você com Meu espírito Eu vou Contar que Eu restarei Você Eu vou Contar que eu Entrei tudo Que você De repente eu Eu vou Contar que eu Fiz um novo Movimento Que eu Trabalhei Como a Ponderosa Hoje Em sua vida Glória 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 Ele não vai Apesar Do SBT Ele não vai Apesar Da Rede Globo Ele não vai Apesar Da Bandeirantes Ele não vai Apesar Da Record Ele não vai Apesar Da Record News Da Globo News Da Band News Da CNN Da BBC Não vai Apesar De nada Não vai Apesar Nada Ele vai Enviar Tão somente O mini News Simples Para divulgar Mensagem Nova E as pessoas Vão receber Com água Fria E isso Vai Restrescar A sua mente Uma segunda Visão Essa daqui De hoje De agora Há um campo Um lugar Abasto Em que Há vasos De barro Não há vasos De barro Que é grave Há capos Pedaços De capos 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 Grandes Capos Pequenos Nesse campo E há um senhor Que eu não consigo ver a sua aparência Eu não sei como ele é Só sei que há um senhor Que pega esses pedaços de capos Coloca em suas costas E leva até dentro de um quarto Chegando dentro desse quarto Chegando dentro desse quarto Há uma pessoa Que abre a porta Para ele Há uma pessoa Que o recepciona E colocando ele Esses vasos No chão Esses capos De vasos Que outra hora foi um vaso Que outra hora foi alguma coisa Colocando ele no chão Esses capos No momento em que esses capos Colocam no chão Já não são mais capos São vasos Que são enchidos Com óleo Levante a sua mão mais uma vez Assis o senhor para a sua vida Não importa O campo que você veio Não importa a situação que você veio Não importa se você é um pedacinho de capo Um pedaço de capo Um grande pedaço de capo O importante é que você entra aqui hoje Ele recepciona Assis o senhor Te coloca no lugar adequado Te transforma Te enche o bom óleo E você sai daqui Novo hoje Glória a Deus Os irmãos podem continuar glorificando Em nome do Senhor Porque a gente